E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo Muzi e você está no nosso Mundo Família. Pessoal, já chega dando seu like, seu comentário e se ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho, hein? Assim sempre o YouTube vai estar te notificando quando a gente colocar um vídeo novo aqui no canal. Eu estou aqui na praia, pessoal, para mais um dia de aventura. Vamos lá para o nosso detectorismo de hoje. Pessoal, praia de fundo. O pessoal já fazendo canoagem ali, ó. Tem gente pescando ali também com barquinho, uma canoazinha. Vamos ali ver o que a gente consegue tirar aí dessa praia hoje, hein? Então, para começar a nossa caçadinha ligando o aparelho, modo joias, todos os metais. Sensibilidade é que eu trabalho no hoje, tá? Na minha região. Tem que fazer um testezinho no solo aí da sua região para poder ver qual tipo de sensibilidade você vai usar, pessoal. Vamos lá, vamos ver qual vai ser o nosso primeiro achadinho de hoje. Ó, tem um sinalzinho já batendo forte aqui, ó. Eu acho que é uma tampa isso aqui. Mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. O primeiro achadinho é mais dinheiro de R$0,50, pessoal. Aí, ó. 2015. Show. Vamos ver aí o que a gente consegue tirar mais aí. Outro sinalzinho aqui. Tá cheio de sinal. Isso aqui tava lotado esses dias aí na minha cidade. Fazer com calma hoje pra ver se a gente consegue tirar alguma coisa de bom aí. Ó, já saiu. Cadastro de fio, ó. Já saiu ali. Vamos atrás de sinaizinhos bons aí. Sinalzinho menos 5, menos 6 aqui, ó. Vamos ver se é outra moedinha. Já saiu já. Outra moedinha, pessoal. Outra de 50. Show. 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 Mais uma. O sinalzinho tá dando 14 cravadinho aqui, pessoal. Vamos ver o que é isso aqui. Já saiu. Achamos que isso aqui é lácte. Tá muito por cima. Já saiu já. Vamos ver o que é. Não é lácte não. É isso. É nome. É marca de roupa. Panama. É princípio de roupa. Aí. Sinalzinho aqui, pessoal. Tá dando 5, 6. Tá valendo. Positivo. Porque saiu já. Epa. Ali. Eita. Caramba. Uma correntinha, pessoal. Eita nóis, só. Ali, pessoal. Caraca. Será que é gold? Eita. Olha isso, pessoal. Caraca. 5, 6, hein. É, tá meio cobreado. Eu acho que é. Me viu. Está inteira. Eita, susta, hein. Que isso, hein. É, eu acho que é bijuzona. Vou fazer um testezinho lá, com ouro 14 lá. Mas eu acho que não é não. Tem nem marcação aqui. Está valendo aí, ó. Show, hein. Vamos pro próximo aí. Finalzinho aqui, 0, menos 1, menos 2. Vamos ver o que é isso aqui. Já saiu já. Estava bem por cima. As coisas aqui estão bem por cima hoje. Isso é bom. Assim cava cor. Tampa. Mais uma. Já tirei um monte de tampa aqui. Pessoal, sinalzinho 11 aqui por cima. Será que é lacre isso? Com cara de ser lacre. É lacre velho. Cheio de crack. Tudo quebrado. Sinalzinho aqui, ó. 4, 5. Dentro da água aqui, ó. Fazer um pouquinho dentro da água. Vamos ver se saiu alguma coisa. Aqui ali na terra não saiu nada não. Quer dizer, saiu só a correntinha, né? Acho que já saiu. Vamos ver o que é. Não, não saiu não. Saiu sim. Pedacinho de alumínio. Caraca, hein. Olha aí. Pedacinho de alumínio, cara. Pessoal. Aqui, ó. Tem um sinalzão que ativa o coração, hein. 22 aqui, ó. Vamos ver o que é isso. Deixa eu tiro. 22, hein. Saiu. Vamos ver o que é isso. Tem um sinalzinho que ativa o coração. Senão, senão, não tem graça. Não saiu não. Agora saiu. Eita. Saiu, pessoal. Saiu sim. Show de bola. Um anelzinho. Eu acho que é de prata, hein. Caraca. Olha que top esse anel, pessoal. Olha só essa pedra. É de prata. É de formatura. ABC. Show de bola. Tem um abc aqui do lado. Aí. Top, top, top. Pratinha com uma pedrinha show aqui em cima. Só não sei que pedra é essa. Vamos lá. Vamos continuar aí. Próximo, pessoal. Show, hein. Aí, pessoal. Cavei aqui, ó. Estava bem no barranquinho aqui dentro. Ali dentro, desculpe. Aliança. É aquela giratória, ó. É grande, hein. Top, hein. Só que é de aço. Top, top, top. Está girando ainda. Bota aqui um pouquinho de areia. Em caso, é muito melhor. Vamos aí. Show. Mais uma chadinha top aqui dentro da água, hein. Vamos lá. Vamos continuar aí. Finalzão aqui que ativa o coração, pessoal. Ó, 23. Está aqui. Vamos ver o que é isso aqui. Tirar. Está aqui ainda. Saiu ali. É chave. Vou até ver aqui. Chave. Estã. Sinalzinho, 11 cravadinho aqui, ó. Vamos ver o que é isso aqui. Eu acho que é lacre. Mas vamos ver. Já sai, ó. Muito cravado. Diga assim, hein. Não sai, não. O alacre está por cima da areia. Ah, está aqui, ó. Lacre. Isso aí, pessoal. Caçadinha terminou por hoje. Estou indo para casa. E vamos para os nossos achadinhos de hoje, hein. Segue aí. Então, pessoal, esses foram os achados de hoje. Esses foram os achados de hoje, pessoal. Ó, a pessoa delas moedas. Teve 3,50. Sim. Uma de 25. Uma de 10. E 3,5. Ok. Aí, agora, teve uma chavinha. Sim. Né? Uma chumbadinha. Parece até um míssil, né? Aqui, teve uma marca de negócio de banho. Né? Isso. Aqui, teve um pedacinho de biju. Sim. Aqui, pedaço de arame, alumínio, lacres. E não pode faltar o lixo. Ainda teve tampinha, alumínio, lacres. Isso aí. Agora, vamos para os achadinhos melhores de hoje. Que foi? Começando por aqui. Que teve um anel giratório, ó. De borboleta. Sim, bacana esse anel, né? Tá meio soltinho aqui, né? É, ele é giratório. E aqui, um anel de formatura, ó. Aqui, tem um ABC aqui desse lado. Esse daí é de prata. É de prata? Sim. Deixa eu filmar ele aqui direitinho. E o que deu sustão, né, papai? Esse foi um baita susto na hora. Esse cordão usado aqui. Podia ser oro, mas não é. É bicho. É isso aí. Gostando do nosso vídeo. Esse like, mais um comentário. A gente vai se inscrever no nosso Instagram. A gente vai se inscrever no nosso canal. E até a próxima... Caçadinha! Valeu! Falou! É? Bye! Aventure-se. Explore. Para detectores de metal, conte com a Radar Detectors. Especialista em produtos MindLab. Líder de vendas no Brasil. Radar Detectors. Aventure-se. Aventure-se. Arla. QAQ-AQ-AQ ISER GEN ändern? Saudita-se. Lyda-se. Líder de vendas no Brasil.